Vacância, inadimplência, recuperação judicial, processo judicial, mais vacância e muito mais inadimplência. Você saberá tudo nesse vídeo, mas antes dá uma olhada na descrição porque a gente tem uma planilha super bacana para ajudar você a controlar os seus fundos imobiliários. Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez para a gente fazer um vídeo tudo sobre o FII que vocês escolheram, que no caso é o RBRD. Inclusive achei aí uma escolha bem interessante de vocês, porque esse fundo tem história, esse fundo tem algumas coisinhas bem interessantes e eu vou comentar tudo para vocês. Mas antes, se você está gostando dessa série, se você está curtindo, se você quer mais, já deixa o like, compartilha esse vídeo para mais pessoas conhecerem e também sempre deixa aqui embaixo nos comentários as sugestões que vocês têm para os próximos tickets. Mas vamos lá, hoje a gente vai falar sobre o RBRD. Eu separei aqui algumas categorias de informações para vocês saberem, tanto como se fosse uma ficha técnica, saber dos valores, saber das taxas, saber quem é o gestor e tudo mais, e também um pedaço aqui para a gente falar um pouco da história. Mas este fundo merece, eu espero que esteja no título, porque esse fundo é vacância para lá, é inadimplência para cá, é ação judicial, é carência, é quase zerar renda, é caos esse fundo, pelo menos na história, mas vamos ver como é que ele está hoje. Então vou aqui pegar os dados básicos do fundo. Fundo Primeiro, ticker dele, só para reforçar, RBRD11, é o RB Capital Renda 2, fundo de investimento imobiliário, ele é do setor de tijolo, mas híbrido, porque ele tem escritório, ele tem galpão, ele também tem imóveis de varejo. A gestora é a RB Capital, a administradora é a Votorantim, e a data de início desse fundo é 2009, então ele tem 12 anos, só que a gente vai focar nesse vídeo aqui mais nos últimos dois anos, mais ou menos, dois, três anos. Tipo de gestão passiva, lembra dessa informação, porque ela vai ser relevante mais para frente. Taxa de administração, máximo de 0,17% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, então é uma taxa muito baixa, mas também é um fundo de gestão passiva, logo tem taxas menores mesmo. Tem uma taxa de consultoria também, que é 0,1% sobre o PL também, então o total dá 0,27%, não tem taxa de performance. Agora falando um pouquinho mais de dados técnicos, um pouco mais de números e valores. O patrimônio do fundo está em 133 milhões, é um fundo pequeno, o valor patrimonial da cota está em 72 reais, lembrando que eu peguei esses dados aqui todos no dia 22 de novembro, então dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, os valores podem ter mudado um pouquinho, mas na data de hoje é esses os valores aqui. A cotação está ali nos 45 reais, então o PVP dele está em 0,67%, quase 40% de desconto em relação ao valor patrimonial. Mas por quê? Talvez ali o que eu tenha feito no começo do vídeo, o título desse vídeo já tenha te dado uma ideia do porquê que ele está com esse desconto que ele está. Nem sei se eu deveria usar a palavra desconto, mas está abaixo do valor patrimonial. Dividend Yield, 1,87%. Lembrando que Dividend Yield é 12 meses, 1,87%. Cotistas, um pouco menos de 12 mil. Valorização, ou seja, o quanto que a cota oscilou no período de 12 meses, menos 43,5%, quase metade de desvalorização do que ele estava 12 meses atrás. A BL dele, quase 24 mil metros quadrados, e a vacância em 15%, mais ou menos, 15,5%. Vamos falar agora um pouquinho do portfólio dele. Ele tem quatro imóveis. O primeiro deles é um galpão alugado para Ambev, em Minas Gerais. O segundo é o imóvel alugado para Ampla, no Rio de Janeiro, é um escritório. E daí tem dois imóveis que eram alugados para as lojas Líder, um no Rio de Janeiro e um no Rio Grande do Norte. Os dois eram para a loja Líder. Os dois são imóveis de varejo. Ambos estavam alocados para a loja Líder. Mas eu não vou entrar agora, não. Vamos deixar um pouquinho mais para frente a parte da história. Um deles está vago e hoje o outro está alugado para Riachuelo. Então vamos entender um pouquinho da história dele agora. Aqui na tela agora tem uma cotação de cinco anos, só para vocês entenderem um pouquinho como é que está a dinâmica da cotação desse fundo. Você vê que ele vinha crescendo bastante desde 2016 até ali no pico dos fundos imobiliários, que foi 2019, comecinho de 2020, e dali para baixo apenas. A gente teve, obviamente, a pandemia, que jogou para as cotações mínimas do fundo. Depois teve uma boa recuperação. Lembra desse pico aqui de mais ou menos 2020, porque vai ser relevante na hora que eu começar a falar um pouco mais da história dele. E dali para baixo apenas. E hoje a gente está ali na casa dos R$45, realmente caiu muito desde o pico de R$113, mais ou menos. O histórico de rendimento é uma parte curiosa. E a gente sempre fala para vocês estudarem histórico, olharem, analisarem, porque o histórico vai te dar muita informação. Olhando esse gráfico aqui de histórico de rendimento, só ele você já vê uma coisa estranha, uma coisa fora do comum, não é o padrão que você vê em fundos imobiliários. E quando você vê esse aspecto diferente, você tem que entender o porquê que ele é diferente, o que causa essa diferença nele. Então você vê que em 2017, 2018, 2019 e 2020, onde estão marcando esses pontos vermelhos, você tem alguns picos de rendimento. O que é isso? Já vou te adiantar que é um aluguel anual. Então um dos imóveis do fundo tem aluguel anual, isso faz com que a distribuição do fundo em alguns determinados períodos fiquem mais altas e depois volta para o padrão do que seria o mês a mês. Então é por isso que você tem esses picos. Agora, o pico ali em rosa, ele tem outro motivo. E é um dos motivos do porquê que eu acho interessante estudar esse fundo e outros fundos que estão mais fora do radar. A história é interessante. Vamos lá, vamos entrar agora na história mesmo. Senta que lá vem a história. Então lá em 2020, até um pouco de 2019, Lojas Líder é o foco da nossa atenção aqui. Dois imóveis estavam alugados para ela e teve inadimplência em janeiro, depois inadimplência em março, depois inadimplência mais algumas vezes durante os meses à frente, até o período de 2020, onde houve um grande acontecimento impactante para o fundo. No dia 4 de março de 2020, Lojas Líder realizou um pedido de recuperação judicial, o que justifica as inadimplências que estavam acontecendo e as que iriam acontecer nos próximos meses. Então o inquilino teve um problema financeiro, fez o pedido de recuperação judicial. Você consegue imaginar o problema que isso é para um fundo, ainda em especial um fundo de gestão passiva, de recuperação pequeno, o que o inquilino representava bastante ali da ABL do fundo. Então teve essa recuperação judicial e dois meses depois, lembra daquele pico na cotação, na verdade, pico não, aquele fundo na cotação depois da pandemia? Foi porque em 12 de maio de 2020, vou ler para vocês, vou ler, a rescisão antecipada das lojas Líder e inadimplência também, por óbvio, em abril. Então, além de ter inadimplência mais uma vez, teve a rescisão antecipada. Então o inquilino falou, não vou mais ficar aqui mesmo, porque nem estava pagando ali o aluguel. Isso daí causou uma queda na cotação. Apesar de que um pouco depois, por conta da rescisão antecipada, o fundo executou uma carta fiança, recebendo alguns milhões de reais, por isso que ele teve aquele pico rosa na cotação, por isso que ele teve uma distribuição muito grande naquele período. Foi por conta dessa rescisão antecipada, dessa carta fiança, foi aí distribuída para os cotistas, um aluguel, na verdade não seria um aluguel, um rendimento muito alto naquele período, só que a partir dali, os dois imóveis ficariam vagos e não gerariam receita. E aqui vem dois fatos curiosos. A gestão tentou fazer algumas modificações no fundo para tentar recriar o fundo, remodelar o fundo e salvar dessa situação complicada. A primeira tentativa foi quando convocaram uma assembleia para a gestão reter parte desse dinheiro que receberam pela carta fiança para poder recompor caixa, poder fazer alguma coisa para preservar o fundo. Porém, em assembleia, os cotistas reprovaram, não foi retido o dinheiro e tudo foi distribuído, por isso que teve aquela distribuição muito alta. Pouco tempo depois, na verdade, alguns meses depois, teve uma outra assembleia onde a gestão queria modificar o fundo, alterar o regulamento, basicamente transformando o fundo de gestão passiva mais para a gestão ativa, aumentando o objetivo do fundo de investimento e também ajustando as taxas do fundo para que o gestor, administrador, todo mundo fosse remunerado de acordo com o trabalho que existe em um fundo de gestão ativa. Porém, foi reprovado também. Então, o fundo não conseguiu reter o dinheiro e o fundo não conseguiu se remodelar para se salvar dessa situação complicada. Então, ele ficou numa situação ainda mais complicada e depois, nesse ano de 2021, lá mais para o começo, teve uma ação judicial contra o fundo e também teve uma ação judicial a favor do fundo, ou seja, o fundo contra o inquilino, porque faltava ainda, ou falta ainda, reaver uma parte do dinheiro, dado todo esse processo de recuperação judicial, de inadimplência, depois de rescisão antecipada. Então, tem ações judiciais correndo aí, uma contra o fundo e uma contra o inquilino. Só que, para melhorar um pouco essa história, porque até agora foi isso, foi uma ladeira baixa aqui, está difícil. Mas, em abril desse ano, 2021, o fundo conseguiu locar o imóvel, um daqueles imóveis lá de varejo, ele locou a do Rio de Janeiro para Riachuelo por 120 meses, porém, com 11 meses de carência. Então, o inquilino vai ficar ali dentro praticamente um ano sem pagar aluguel, só para depois começar a entrar essa nova renda no fundo e começar a melhorar um pouco as condições do fundo. E, como é para fechar aqui a história com chave de ouro, em outubro teve inadimplência também de um outro inquilino do fundo. Então, você vê que, qual é o problema de você ter um fundo pequeno, concentrado em poucos ou em um único inquilino, às vezes? É isso. Se o inquilino dá problema, o fundo tem problema e o problema é potencializado porque ele ainda é pequeno. Então, ele teve um grande problema com um grande inquilino do fundo, que teve essa questão judicial, que teve essa questão aí de recuperação judicial. Então, você vê que isso impactou bastante os rendimentos. Ele tem aí agora um outro problema com o outro inquilino, a Ampla, que é o imóvel de escritório inadimplência em outubro. Esse é um fato recente, então a gente não sabe se já foi regularizado ou não. Mas você vê que teve muita coisa nessa história desse fundo. Vamos ver aí os próximos capítulos dessa novela para ver se a gente consegue ter uma locação do imóvel vago, se as inadimplências são regularizadas e também as questões judiciais são resolvidas. Então, não é um fundo óbvio, é um fundo que tem bastante coisa para vocês olharem. Espero que todos os fatos que eu trouxe aqui para vocês tenham ajudado bastante. E deixa nos comentários também o que você gostaria que eu analisasse aí no próximo vídeo. Qual o fundo, o que você gostaria de sugestão, talvez, para incluir a mais nessa nossa análise, nessa nossa história dos fundos. A gente se vê na próxima. Obrigado. Obrigado.